Povo missioneiro, o assunto que levanto hoje no telejornalismo do portal Rádio Cidade S.A. Web, sob a direção do jornalista Jairo Ferreira, é da mais alta importância. As televisões do Brasil inteiro, os jornais do Brasil inteiro, as rádios de todo o Brasil estão falando disso. E nós, os missioneiros, precisamos estar a par do que está acontecendo. Vou fazer uma reflexão aqui sobre este assunto, para que depois, dentro da nossa proposta do Rádio Cidade S.A., você medite, pense, pesquise, esculte e tire a sua própria conclusão. O cientista Gilberto Xerice está dizendo que o câncer, esta famigerada doença, que mata milhões diariamente pelo planeta, tem cura, é curável. E mais que isso, apresenta a fórmula e tem indícios comprobatórios da eficácia da droga para o combate a esta doença terrível. O inusitado disso, o inacreditável de toda esta história, pasme, é que grupos organizados tentam atrapalhar as pesquisas deste medicamento. Enrolam, obstaculizam, escamoteiam numa tentativa vila, horrível, de não permitir que as pesquisas sigam o seu trâmite, o seu caminho normal. matéria publicada a pedido, praticamente, na Zero Hora, revela esse lado horrível que tenta atrapalhar a andança da efetivação desta mitigação. E, lendo a matéria, observo que atacam pessoas, que atacam o cientista, que atacam aqueles que defendem que a pesquisa seja feita, mas não provam que a medicação, que a chamada fosfotamina, seja ruim, que seja fajuta, que seja uma enganação ou coisa que eu valha. Não, apenas usam subterfúgios, jogo de palavras, para atacar o processo da pesquisa, para provar que a droga realmente cura o câncer, conforme diz Gilberto Xerissem, o cientista que há anos com a USP pesquisou esta fórmula. E, pasmem, é inacreditável, um cidadão não aguentando a dor, o desespero, sofrendo deste tumor maligno. Um câncer teve acesso à fórmula, manipulou a fórmula, e obteve resultados altamente positivos. E sabe o que aconteceu? Inacreditável! Foi preso! Não estão acreditando? Foi preso! Porque estava lutando pela sua vida, pela qualidade da sua vida, foi preso! Está cheio de ladrão, de cafajeste, de toda sorte neste país, fora da cadeia, gozando da boa vida. Agora a criatura, que em defesa da sua própria vida, manipulou um remédio, para tentar, permanecer vivo! Segundo informações, foi preso! E existem organizações poderosas, tentando, atacar de toda forma possível, que este remédio seja pesquisado, produzido, para salvar as vidas, do nosso povo. O governo do estado do Rio Grande do Sul, estendeu a mão, com a possibilidade, de colocar laboratório público, à disposição do cientista, para a pesquisa, e se comprovado, a fabricação da droga, que poderá salvar, milhares de pessoas. E há um custo ínfimo! O governo do estado do Rio Grande do Sul, foi atacado, vilmente, por estar ao lado, dos interesses da população. Que grupos são estes? Como diria o doutor Leonel Brizola, que interesses, são estes, que estão acima da vida? Quem são estes? Lendo matéria sobre o assunto, também verifiquei, de que o câncer, pode estar sendo usado no Brasil, talvez até no mundo, como uma grande indústria, de bilhões de reais. certamente quem, usufrui, desta indústria, do mal, das trevas, não quer uma droga barata, que cure o câncer, porque acabaria com a sua indústria da morte. Temos que estar atentos, temos que tomar, a iniciativa de nos informar, a respeito disso. porque amanhã, pode ser um de nós, que estará precisando. Não, se torne indiferente, porque estás com saúde. Não deixe a oportunidade passar, porque hoje você goza de boa saúde. Lembre da solidariedade, lembre da fraternidade, e lembre que amanhã, pode ser você, ou um da tua família, que poderá precisar, deste remédio. Deixem que pesquise, promovam a pesquisa, e provem, que a droga, é fajuta. Mas se ela for, boa, e tiver o poder curativo, como diz, Gilberto Celice, o cientista, que seja fabricada, a benefício da qualidade, da vida do povo, e em benefício da vida, de todos nós. Um abraço missioneiro, e até a próxima, sexta-feira. e até a próxima.